A questão não é o PSD querer, ou eu querer, eleições. A questão é que o Governo caiu, caiu por dentro, creio que é notório que não tem nenhuma condição para continuar e, portanto, estão reunidas as circunstâncias que motivam a escoltar o povo português com eleições legislativas intercalares, antecipadas, porque, efetivamente, apesar da maioria absoluta que o Partido Socialista tem no Parlamento, o Governo não tem condições para governar. Eu tenho um compromisso com o país, com os portugueses, e não sou de falhar aos meus compromissos, nem o PSD de falhar a Portugal. Nós estamos empenhados, neste momento, em deixar fluir aquilo que é o exercício das competências constitucionais que cabe a cada órgão de soberania, em especial, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, com quem estaremos amanhã numa audiência e, nessa altura, vamos avaliar com ele toda a situação e, naturalmente, esperar que ele exerça as competências que a Constituição lhe atribui, neste caso concreto, através da dissolução do Parlamento e da marcação de eleições. Eu, relativamente a essa pergunta, que é a terceira vez que a fazem, depois de eu aqui, neste exato local, ter dito que o não é um não, eu diria que a Sra. Jornalista está milionária e já ganhou um milhão de dólares, porque já tem a resposta e não é hoje.